Olha a foto, olha a foto agora Ele é muito longe, pode ser que esteja uma foto ensaiada agora Ah, pois é uma foto ensaiada mesmo, quem vai chegar agora? Gol, 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 Gol Gol, 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 Gol Foi ele Bruno é o nome dele Bruno é o nome dele, chegou, foi em cima da briga com o goleiro Ricardo O goleiro Ricardo chegou primeiro nela, bateu a bola bastante de volta Muito feliz na jogada e a bola cai dentro do gol assim, abrindo para cá Um para o Caruá, zero para a Cebra E o gol por dentro, quem vai chegar na cabeceira do Daniel, chegou mais de uma vez Não teve nada não, manda seguir tudo isso e olha o gol Gol Da Serra Branca Chegou, tem um jogador caído Tudo isso está valendo, o juiz corre para meio de campo E tem um cartão amarelo e o carretel Está tudo igual, tudo igual Segue assim, um para a Serra Branca, um para a Caruá